Fala Chef! com um like, um comentário aí no vídeo se estão curtindo essa série ou não, se curtiram o design do jogo do mesmo jeito que eu e vamos lá galera, vamos que vamos! Então, eu tinha baixado essa ponte Pelo visto não vou precisar baixar ela de novo, vamos só seguir em frente, vamos ver se tem alguma coisa para cá, pelo visto não Vamos correr para cá sem o medo de ser feliz É, por aqui ainda não dá, vamos ver lá na frente Ops, quase Vamos recuar então, fazer de novo Ah! Ah! Daqui a pouco vai virar o filme 127 horas, hein? Se perder o braço aí nos próximos capítulos, quem entendeu a referência entendeu Eita, era só para ir. Vai, 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 vai. Vamos mais uma. É, não estou dando sorte aqui. Temos uma passagem aqui secreta, ou não secreta, vamos ver. Dá uma explorada. Bacana. Mais um é fresco, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa, então não precisava ter feito todo aquele trabalho que eu tive. Boa, então não precisava ter feito todo aquele trabalho que eu tive. Boa, então não precisava ter feito todo aquele trabalho que eu tive. Cansamos o braço, mas chegamos a tempo de não ler esse bilhete. Nada a explorar aqui atrás desse cabeção. Tchau. Tchau. Nada a explorar. Tchau. 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 Vamos lá. Aquela aterrissagem carinhosa, delicada. Atenção, delicada. Então, quando tem sol, o vigor cai mais rapidamente. Então, nesse mapa aqui, nesse capítulo, vamos cansar mais rápido. Ah, legal! As raízes aqui de murcham bem rápido. Pra cima ou pra direita? Assim, então. Pra frente e pra cima. Depois vamos pra frente. Não, espera. Não, espera. Não, espera. Vamos lá. Ah, depois a gente tenta ir lá. Então não temos muito o que fazer aqui, provavelmente vou precisar pular para lá mesmo. Vamos lá. Vamos lá. E aí, menino. Ruim. Tá difícil, hein, meu filho? Nossa senhora. Ruim. 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 Mais pedrinhas aqui Então pra cá não tem nada pra se fazer, vamos subindo então Ah legal, essa aqui que tá na sombra não precisa ficar renovando, só que tá no sol mesmo Ah legal, essa aqui é a sua vida Legal, então temos pra cima e pra baixo Essa corda provavelmente não vai dar pra explorar aqui Mas também não tem muito o que explorar É somente pra cima Avante, vamos lá Vamos lá Vamos lá Então aqui ele não sobe provavelmente Ah não, as alças estão quebradas É, nada aqui também Seguindo Ah, legal Ah, o bicho cansa Ah, ele entra ali depois Vamos lá Vamos lá de novo Descansa o bracinho Hum Certo, então temos o avanço pra cá E por aquela planta também Vamos pegar a planta ali e ver Ah, então ela Ela não serve pra nada Ela só trouxe gente de volta pra cá Onde não tinha muita coisa o que explorar Estão seguindo de novo Estão seguindo de novo Temos alguma coisa pra lá Temos alguma coisa pra explorar aqui embaixo Temos alguma coisa pra explorar aqui embaixo Temos uma coisa pra explorar aqui embaixo Temos uma coisa pra explorar aqui embaixo Temos uma coisa pra explorar aqui embaixo Hum, como é que eu chego lá? Ah! É, não sei como que eu chego lá. É, seria aqui, né? Mas, infelizmente, não vai rolar. Vamos comer o pão aqui, hein? Hum, temos um outro altar aqui. E como é que eu vou chegar lá? Vamos lá. 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 Bom, temos um altar aqui, não sei se dá para chegar lá. Acho que sim, o caminho vai descendo agora. Antes de descer, vamos explorar o outro lado aqui. Se bem que o outro vai subindo, né? Hum, não sei agora. Ah, vamos explorar o altar lá? Nem lembro mais como é que chama. Tem uma planta ali que vai ajudar a gente a subir. Outra aqui, outra. Tá, mas eu quero achar aquele altar. Tá, já estamos passando para baixo. Tchau, tchau. Tchau. Aí o Silver, vambora Vixe, pera aí Acho que travou aqui 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 É, então não encontrei uma passagem para aquele altar Vamos tentar passar aqui, então Aqui ele não sobe Não tem passagem aqui É É Vou ficar devendo essa É É É É É É É Tchau, gente. Pra que lado, então? Ah, será que eu subi essas pás do moinho? O que você soltou? Ah, será que eu subi? Ah, tá. Agora que eu ouvi. Ah, será que eu subi? Ah, vai de novo. Não vai. Não vai dar, hein? Ah, tá sofrendo essa parte aqui. Nossa senhora, tristeza. Vai mais uma. Ah, vai. Ah, vai. Ah. 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 Descansa os braços. E vamos. Não consegue mudar o ponto de ancoragem? Não, meu jovem. Não consegue, né? Ah. 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 Por que a câmera não vira pra cá? Ah. 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 Tchau. E agora? Tchau. Ele não consegue subir aqui para ficar em pé. Tchau. Muito bom. Então ainda não sei para que lado que eu tenho que ir. Quando eu acho que eu sei que eu tenho que ir para algum lado, eu não consigo passar por lá e preciso ir trocando os pontos de passagem. Agora estou aqui em cima. Essa porta não abre. E não tenho a menor ideia do que fazer. Ali eu já passei. Eu vim do outro lado, tem mais coisa lá para cima. Mas não sei se estou do lado certo. É. E agora? Para cá não tem mais nada. Tchau. Só tem inteligência. Pronto Ah, então aquele altar Que a gente passou vai ser aqui Agora Ou não Tem coisa aqui embaixo? Tem Vamos explorar ali então Ah não, aqui eu já passei Ah não Ah 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 não, mas é isso aí, temos uma prantinha aqui que vai nos levar pra cima então. Então aqui já passamos né, se eu subir aqui, calma, vamos explorar tudo né, ah pra cá não tinha passagem mesmo, é, simbora. Nada pra explorar ali, vamos seguindo. É, e a vista vai só aumentando hein, é, dá pra ver um monte de barco parado ali, encalhado. Dá pra ter uma noção que o pós apocalíptico deles aqui na verdade é pra cima. Ah tá, é um pó seca né. Ah tá, é uma noção que o pós apocalíptico deles aqui na verdade é pra cima. Só vamos bichinhos, só vamos. Descansa os braços aí, senão vai cair. Vamos pôr uma ancoragem, os braços estão ficando mais cansados. Descansa o braço aí filho, senão não vai dar conta. Ah! 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 aí ó, agora vamos se não tivesse os pontos de ancoragem ali ó, agora vamos e bora, vamos ó, agora vamos agora eu tô pegando o ritmo do jogo hein, depois de uma hora e meia jogando também descansa aí pra terminar hein boa que você chegou até aqui essa parte do vídeo e eu agradeço muito, então vejo vocês aí nos próximos capítulos, muito obrigado, valeu, falou e aquele abraço! e aí e aí e aí